Zero. É o quanto se pensa em doar para o Criança Esperança em uma época em que está todo mundo controlando suas economias. 500. São outros 500 quando você ajuda a transformar a vida de crianças e jovens. 2016. É agora a hora de doar. 7, 20 e 40 são os valores. Aguardamos a sua ligação. 0, 500, 2016. O final você escolhe. Criança Esperança. Uma campanha de milhões de brasileiros. 0, 500, 2016.